Olá galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Pedro Serqueira F1 e hoje vamos falar se a Red Bull e Verstappen tem o que precisa para vencer contra a Mercedes. Esse ano, a disputa pelos títulos de piloto e construtores da F1 parece que serão disputados até o final do ano, já que a Red Bull está com um carro bom e dois pilotos capazes de batalhar contra a gigante Mercedes. Após três corridas, Verstappen está em segundo lugar no campeonato de pilotos com oito pontos a menos que Lewis Hamilton, que conseguiu duas vitórias, uma em Bairão e outra agora em Portugal, enquanto Max conquistou o lugar mais alto do pódio em Imola. No início da temporada, com os testes de inverno, todos acreditavam que a Red Bull tinha uma grande vantagem sobre a Mercedes, já que as mudanças das regulamentações favoreceram bastante a equipe e que a Mercedes estaria a meio até um segundo inteiro atrás deles. Na primeira corrida, Toto Wolff ficou surpreso que sua desvantagem para a Red Bull não era tão grande quanto imaginaram, mas que ainda estava atrás e não poderia deixar ficar assim. Entretanto, o carro não é a única coisa que influencia na disputa pelo título. Similarmente a 2017 e 2018, quando a Ferrari estava disputando acirradamente contra a Mercedes, muitos acreditaram que a Ferrari tinha o melhor carro durante boa parte da temporada, mas devido a diversos erros de estratégia, o peireiro de carro que não deram certo e a falta de dois pilotos para atrapalhar a vida da Mercedes, fez que no final das contas, a equipe alemã conseguisse dar a volta por cima e conquistar os títulos. Todos queremos acreditar que Red Bull possa proporcionar um grande desafio contra a Mercedes e deixar a temporada bem interessante para os fãs, mas será que eles realmente vão conseguir isso? A essa altura, já sabemos que a equipe Mercedes é uma máquina bem engrenada, que são capazes de superar seus problemas de maneira eficiente e rápida, e constantemente fazem as escolhas de estratégia corretas para garantir a vitória. Red Bull, por outro lado, está mostrando que está desacostumado a correr na frente, e diria alguns exemplos. Se Red Bull estivesse realmente no nível de Mercedes, eles possivelmente estariam à frente do campeonato. Em Bahrein, Verstappen podia ter ganhado a corrida se não fosse pelo erro cometido de ultrapassar pelo lado de fora da pista. Fora isso, mesmo largando na pole position, não foi suficiente para conquistar a vitória. Em Imola, Red Bull teve problemas com os freios e embreagem do carro, mas ainda assim conseguiram vencer graças ao erro de Hamilton. Em Portugal, Max perdeu a pole position e a volta mais rápida, um ponto a mais que foi para Valtteri Bottas e Mercedes. Perdeu a volta mais rápida e seu ponto extra porque ultrapassou a linha branca da curva 14. E após ser informado disso, Max disse que isso era estranho, pois não estava monitorando a curva 14 para limites de pista. Mas Max estava errado. Ao longo do final de semana, os diretores de corrida decidiram que a curva 14 seria monitorada e carros que ultrapassassem a linha branca com as quatro rodas teriam sua volta deletada. Mas aparentemente a Red Bull não se ligou a esse detalhe e não informou seus pilotos. Se a Red Bull quer disputar pelo campeonato esse ano, eles precisam aproveitar todas as chances que caíram no colo deles e minimizar os erros que cometem, pois com certeza a Mercedes não irá perdoar qualquer descuido de seus competidores. A diferença entre Mercedes e Red Bull é a atenção aos pequenos detalhes. Ambas equipes possuem engenheiros e pilotos dignos de vitória, mas não há dúvida que a equipe que se atentará às pequenas coisas será campeã do mundo em 2021. Mas o que vocês acham sobre o campeonato desse ano? Acham que talvez o título já está decidido? Ou teremos um ano cheio de disputas entre as maiores equipes e pilotos da atualidade? Vamos falar sobre isso nos comentários abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais notícias sobre tudo com a Lombo. E se inscreva no canal para mais notícias sobre tudo com a Lombo.